Eu acho que a grande dúvida de muito escritor, de muita gente que começa a escrever um livro ou que tem um livro pronto, é como encontrar uma editora depois. Porque para você aprender a escrever existem vários recursos, existem vários sites, existem vários cursos, existem várias possibilidades para você se instruir e aprender a escrever um livro melhor. Você pode ler os clássicos, você pode ler os livros contemporâneos, você pode chamar uma série de informações que vão ajudar você a produzir o seu material. Você pode encontrar oficinas literárias nas quais você pode debater com outros escritores o seu trabalho. Ou seja, a formação de um escritor enquanto produção literária, para isso há muitos recursos disponíveis online e você pode escolher e fazer vários, se quiser, para ajudar você nessa produção. No entanto, para encontrar uma editora, realmente os recursos são muito mais escassos e muitos de nós, muitíssimos escritores, não sabem nem por onde começar. Às vezes você manda um original para uma editora, tenta, recebe uma carta de recusa e você não sabe como proceder, você não sabe como preparar um original, você não sabe como preparar uma carta de apresentação, você não sabe para onde mandar. Então, para isso é fundamental também se instruir e no Brasil há pouquíssimos recursos. Um dos poucos sites, uma das poucas editoras que falam sobre isso é a Laura Bacelar. Quando eu conheci esse site, eu estava logo no começo da minha carreira, faz um tempão já, foi desde 2003 que eu li o site dela pela primeira vez, e para mim, sim, foi um choque de realidade, foi quando eu descobri como funcionava o mercado de fato, o que era necessário para chamar a atenção das editoras, como fazer para encontrar uma editora, e mesmo assim, apesar de ter essa informação, ainda levou muito tempo para conseguir encontrar uma editora de fato. Porque você tem que pensar na carreira literária como um percurso, você não vai fazer uma coisa assim, vai estourar no dia seguinte, você tem que ir consolidando etapa por etapa. A Laura fez um curso agora, preparou um curso online, que se chama Como Encontrar Uma Editora, no qual ela explica, através da sua experiência como editora, como fazer para chamar a atenção de uma editora comercial, e ser publicado sem pagar para ser publicado. Hoje em dia, há muitas opções de editoras sob demanda, ou prestadores de serviços, que você vai lá, paga lá um valor, às vezes alto, e a editora publica o seu livro, você tem lá um livro impresso e acabou a história. Você não tem distribuição de livrarias, você não consegue, sabe, encontrar um canal para veicular seus livros, e, sabe, você tem um livro impresso na mão e é tudo que você tem. Muita gente acredita, e eu já pensei isso também, que seria impossível publicar para uma editora comercial sem pagar. E eu nunca paguei. Eu só vou confessar para vocês, eu nunca paguei, eu nunca aceitei pagar, eu já recebi ofertas de publicação para editoras e eu não paguei, porque eu não queria fazer isso. Eu pensei, eu vou tentar pelo meu mérito próprio, eu vou publicar independentemente, eu vou publicar blogs, ou como conseguir, até o momento que eu despertasse a atenção de uma editora. E foi o que aconteceu. Eu posso falar da minha própria experiência, não posso falar de todos os escritores, mas eu consegui uma agente literária, essa agente literária conseguiu uma publicação nos Estados Unidos, que vai sair nesse ano, vai sair em inglês e em árabe. E no Brasil também, fechei um contrato com outra editora, que é a 8,5. Ou seja, para mim, essa formação de meio do encarço do mercado me deu uma outra visão de como proceder, de como atuar, e também de como ser mais profissional na hora de abordar uma editora, de tentar contactar uma agente literária, que foi o meu caso. Então, esse preparo é fundamental. O que eu recomendo é que vocês confiram, vou deixar o link desse curso da Laura Bacelar aqui, vai estar aqui embaixo, aqui na descrição, confira o curso lá e veja se te interessa. Eu acho que se você tem um livro pronto, se você está escrevendo e quer ser escritor profissional, que quer encontrar uma editora que vai comprar sua ideia, que vai ajudar você a distribuir seu livro, que vai ajudar você a se tornar o escritor realmente mais sério, sempre que você tem que pagar para isso, sempre que você tem que recorrer a prestadoras de serviços, então é bom que você preste atenção no que a Laura tem para falar. Como eu disse, é uma das poucas editoras que se predispõem a conversar com o autor, a educá-lo sobre o mercado, a ensiná-lo como proceder, então vale a pena ouvir o que ela tem para dizer, porque isso pode mudar a sua carreira, pode mudar o modo como você vai elaborar estratégias para o seu futuro enquanto escritor. Nestas horas, nada melhor do que recorrer às pessoas que realmente entendem do que estão falando, que realmente estão dentro do mercado, porque eu quando falo com vocês sobre escrita, sobre publicação, eu falo do ponto de vista do autor, de alguém que está tentando também como vocês, que está correndo atrás dessas coisas, como um escritor. Mas ter o ponto de vista de uma editora, de alguém que está dentro de uma editora, ou que já esteve em vários editoras, já trabalhou em editoras, é uma outra perspectiva e vai também te dar um insight valioso sobre como atuar. Confira aí o link aqui embaixo, dá uma olhada no curso dela, eu garanto que você vai aprender coisas muito interessantes, a Laura sempre tem muita coisa boa para ensinar. Eu quero saber de vocês aí quais são suas experiências com o mercado, se você já tentou publicar um livro comercialmente, como é que foi, se você já contactou uma editora, se você já enviou originários para elas, se você já fechou contrato com um prestador de serviço também, deixe um comentário aqui embaixo, dê uma lista que foi esse vídeo, assina o canal se não é só ainda e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.